Essa é mais uma exclusividade. Estúdio Central Rec. A maior referência em pedras do Brasil. Comando Cláudio Lemos Design. Contatos pelo número 98-9-8855-3303. Vai DJ Mamon, para de tocar Roberto Carlos e toca uma pedra da Central. Estúdio Central Rec. Central Rec. Cinco votos zero. La, 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 la. La, 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 la. Yeah. Essa é mais uma exclusiva do estúdio. Central Rec. Central Rec. Central Rec. Estúdio Central Rec. A sequência mais segura do Brasil. Comando Cláudio Design. Cláudio Design. Comando Cláudio Lemos Design. A maior autoridade em pedras no Brasil. Contatos pelo número 98-9-8855-3303. No, 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 no. What we need is low. Vai DJ Mamon, para de tocar Roberto Carlos e toca uma pedra da Central. Estúdio Central Rec.